A Rádio Viaja Espiritualidade com Simplicidade Bom dia amigos, FAC 161 Vamos direto hoje, porque eu estou aqui já um pouquinho atrasado Lembrando só que eu posso dar umas pausas aqui eventuais Para eu estar fazendo o projeto aqui mais cedo no trabalho Mas beleza, eu só queria dar um aviso rápido Eu ia direto, mas não vou não, enganei você Seguinte, hoje, amanhã nós vamos ter a gravação do FAC No Team Speaker, ao vivo Ao vivo, assim, vai ser gravado, mas para quem está lá vai ser ao vivo E assim, eu vou estar na posição do FAC Como eu faço, assim, aparentemente parece que o cara vai estar lá para responder Mas o fato é o seguinte, o fato é que todos vamos estar juntos nisso Um ajudando o outro, um complementando Não na posição, sabe, de respondedor, de conhecedor Que isso não é verdade Estou falando isso, não é humildade forçada, tentativa Não, é realidade, é fato, é aquilo que eu vejo mesmo Eu só reconheço o meu tamanho no aspecto de pequeno Mas isso não quer dizer que eu não possa ser útil E a mesma coisa eu digo para você Você tem os seus lados e precisa reconhecê-los O que é positivo, o que não é, o que vale a pena E o que você pode fazer mesmo não estando perfeito Então amanhã, hoje Vai ser amanhã às nove horas da noite A partir das nove horas Vai começar às nove e meia, mas eu vou estar lá às nove já E hoje eu vou fazer uma experiência Que é um teste prático Que vai ser um bate-papo descontraído sobre espiritualidade Relativo à amanhã Então vai ser um testezinho que eu vou gravar também Se tudo der certo Para que amanhã seja feita essa gravação com perfeição Esse teste, se der certo, a gente disponibiliza também Então apareçam lá hoje Como é que está o TeamSpeaker? Vai no site lá, viajastral.com Digita Team, que é Team Ingrês Ingrês, Ingrês Prenda aí, The Books on the Table E Speak, que é falar Que você vai encontrar um tutorial do Gilvan E esse tutorial ensina direitinho como instalar Qual o IP, a funcionalidade Se tiver alguma dificuldade Tem que ver direitinho Que às vezes você pode estar colocando as coisas no lugar errado Vamos lá Eu estava chegando agora de manhã Organizando algumas coisas Eu organizo sempre de manhã cedo as perguntas Aí a Jaqueline falou comigo rapidinho Ela fez uma perguntazinha Falou, Saulo, não sei se você acha que a questão de formas de sair do corpo Se caixa um faque Num faque Pois tem pessoas que comeu E tem curiosidade em saber causa Sabe, tipo, já fui grudada no chão Já fiquei cega Já saí, voltei quase A noite bem rápida Já senti algo Sim, tem tudo a ver com o faque O faque é grudada Com todo lado espiritual Principalmente a projeção, Jaqueline Inclusive no novo curso Eu falei isso a ela Nós vamos ter Vídeos Que eu próprio vou fazer esses vídeos O feio aqui O paiinho O paiinho Eu fiz algumas experiências já Vai ficar legal Aparece a faixa de atividade do Cordão de Prata E mais ou menos Mais ou menos com a ajuda dos amigos que conhecem mais de efeito Porque eu conheço mais de defeitos No After Effects Da Adobe Vou mostrar assim Eu vou fazer As sensações que podem acontecer na saída Tipo um atorzinho Por exemplo Você sair de lado Você sai de lado Ou então você tirar as mãos, as pernas Mas a cabeça não sai Eu não sei como é que vai ser o efeito Do Treadlemburg extrafísico É quando só fica a cabeça grudada no corpo Ou quando você fica confuso Quando você em vez de subir Você desce Vai para debaixo da cama Então tem várias atitudes que podem ser Várias repercussões Que vão acontecer A projeção cega Quando você sai Quando você não trabalha a energia Porque o sonho dentro da faixa de atividade do Cordão de Prata O que a energia faz A facilidade no aspecto energético Para o nível de consciência Como a grande maioria Quando sai do corpo O que acontece Fica adormecido Alguns centímetros Ou fica preso Meio que sonhando Sonha que está tentando correr Então eu vou assim Como eu passei Conheço um pouquinho as sensações É mais fácil fazer Do que dizer para alguém fazer Mas eu não tenho pessoas Que eu vou utilizar também Vou utilizar outros tipos de visões Para ajudar na compreensão Das sensações que podem acontecer Para diminuir Os questionamentos nesse aspecto As dúvidas Nesse ponto E não ficar A pessoa não ficar sempre Com o ponto de vista Será que é normal? Tem muita coisa Que faz parte do processo mesmo A maioria das coisas Que as pessoas sentem São absolutamente normais É isso aí, Jaqueline Uma perguntinha boa Boa e Existem muitos tipos de saída Muitos tipos de decolagem Torvelinho Que é quando você sai girando Quando você sai como ageste Decolagem clássica É quando você sai da posição Horizontal para vertical Você decola de uma forma perfeita Que é Já é flutuando Então sempre tem repercussões sim Bom, o Gustavo Manda a seguinte questão Pai enterrando os filhos Saulão Boina Seguinte Recentemente Tive uma experiência Na minha família Experiência real Essa não é fora do corpo Não é real Eu falo O que é fora do corpo Não seja real O que eu falo Foi nessa matéria aqui Nessa dimensão Onde um tio meu faleceu E o sofrimento da minha avó Era inexplicável A mãe dele No velório Eu vi várias pessoas Comentando que o curso normal É o filho enterrando os pais Mas no meu ocorreu o contrário Saulo Minha questão é No caso da minha avó Isso poderia ser algum tipo de karma Ou um simples infeliz acaso Poxa Eu não sei Pô Gustavo Eu não acho que a morte A morte pode ter um ensinamento Sim Tanto kármico Como Existem coisas que são normais Dentro Não é que seja assim Fácil Mas que são repercussões Do reencarne Gustavo É triste sim Pelo nosso apagar Pelo nosso atual momento Consciencial Ainda é uma grande Nossa comunicação com o mundo espiritual Ser tão difícil E depender tanto De intuição De mediunidade A gente não ter Nossa própria visão Extrafísica Nossa ligação Com um celularzinho Como se liga pra pessoa Que faz uma viagem Que não vai ver mais fisicamente Mas você poderia se comunicar com ela Como é que está E chegou bem e tal Infelizmente isso não acontece Ainda não Futuramente Com certeza O fato é que Quando você chega na vida A lógica Segundo você falou É que os mais velhos Eles Os pais As pessoas que já estão Mais tempo encarnadas Elas realmente Partam primeiro Ou seja Por situações naturais Quando falando Mas só que Tem coisas que são Além disso O fato de você reencarnar Na terra Não quer dizer que você Não vai ter É triste É lamentável Mas acontece Filhos que vão primeiro Crianças que vão Inclusive nem chegar A adolescência Você vê que E a dificuldade Da sua mãe É cabível É lógica É respeitável É difícil Porque o nosso nível De consciência De cultura aqui De comunicação É muito pequeno É muito pequenino E ela está Assim desse jeito Porque não se espera Ainda mais Que tem situações Que venham à casa Você está aqui Bem agora Conversando Daqui a pouco Um parente viaja Um avião cai Um carro bate Uma doença repentina Pega e derruba A pessoa em duas semanas Vai embora Essas coisas acontecem São tristes São traumáticas São inesperadas Mas acontecem Em todo momento E não necessariamente É carma Não necessariamente Não quer dizer Que sua mãe Tem algo Como tem que passar Pelo carma Do sofrimento Para ter o desapego Mas independente De haver ou não Carma É um aprendizado Do caramba É uma Você se vê impotente Você questiona A espiritualidade Até Deus E tudo mais Dentro da sua concepção Ainda naturalmente Sofrida Fechada Dentro daquele ângulo Que não é fácil Há todas essas dificuldades Mas o fato é que Ele foi para o mundo espiritual E a vida continua Mesmo É simples E não vai ter muito contato Você faz uma viagem Que apesar de ser Muito perto daqui Quase sem contato Ou quase nenhum contato Ele tem às vezes Informações De como estão as coisas aqui Quem vai Depende da situação Que fique Mas mesmo assim Não é A grande maioria Sai daqui E não vai para umbral Alguns ficam Não sofrem Mas não quer dizer Que seja o caso de todos Depende muito Dos níveis De equilíbrio interno De paz interna Que a pessoa adquiriu Durante o decorrer da vida Tal Na sua própria consciência Nas suas atitudes Mas independente disso É difícil Então é Não acredito Que pode ter karma De alguém que não Eu não acho Que Eu acho que existe assim A compreensão Do karma O karma vem para Aprendizado Para que haja Uma compreensão Para que haja Um nível de consciência Se isso ocorrer em algum nível De consciência muito forte É possível que haja karma Nesse aspecto Para você compreender Algumas coisas O que é a saudade O que é a dor da perda Para que atitudes mais Precisas não sejam repetidas Não sejam repetidas Isso pode existir Mas isso não quer dizer Que não vai acontecer Comigo ou com você A qualquer momento Sabe Então é difícil dizer Se é ou não é karma Prefiro não entrar Nesse mérito agora Para a gente acabar Não viajando Na manhã Mas é simples Difícil e simples Né Eu estou preocupado Com a minha câmera Porque a bateria dela Está durando pouco Acho que está começando A ficar velha Cansada Ou então o meu carregador Não está a 100% Bom, a Tânia Manda a seguinte mensagem Técnica da clara evidência Estou fazendo exercício Da abertura do frontal E tenho sentido Muita tontura A sensação de mim Estar bêbada Que sintomas O exercício Pode causar Outra dúvida é Se o trabalho somente No frontal Pode causar Desequilíbrio nos chakras Já que os outros Não estão sendo trabalhados Não, não De jeito nenhum A sensação de estar bêbada Ela pode acontecer Pelo fato de que Você mexendo no frontal Né Você acaba mexendo Em todos os chakras Ou então No campo energético Como um todo Não acaba Não fica só no chakra Né Isso causa Um balonamento Uma expansão Uma abertura Uma soltura Da aura E com isso Você pode sentir A sensação De estar bêbado Ou de estar com dificuldade De centrar Né Parece que a consciência Está mais Expande também A aura E você meio que O corpo astral A balança E tal Aí você pode até Ter visões Como é o trabalho Do frontal De clara evidência Viajora Em pequena escala Que você está enxergando Através da aura O foco parece Estar sempre aqui Mas não está Quando você expõe Essa energia Você pode enxergar Como se fosse Sondas Ou através De toda a aura Você pode sentir Que se tonto Ou maior Mesmo nesse aspecto visual Aí você pode ter disso E sobre você trabalhar O frontal E ter problema Nos outros chakras Não tem nada a ver Você vai ter Um frontal equilibrado E naturalmente Por mexer em energia Você também vai ter Mais ou menos Os outros chakras lá Mas você não tem problema De você usar as pernas E não usar os braços Isso não quer dizer Que você vai atrofiar Seus braços Por não estar usando eles Você sempre vai estar usando De certa forma Sabe É claro que você vai ter Um braço Ou uma perna Maior do que a outra Se você usar mais Um do que o outro É a mesma coisa O chakra Mas isso não quer dizer Que esteja atrofiando Os outros Depende muito Pode trabalhar sem medo Sem problema Sem dor de cabeça Que não vai dar problema Nenhum Inclusive vai só fazer Bem para você Sua projeção Porque quando você Mexe numa coisa Você acaba mexendo Em todo o contexto Também Mesmo que indiretamente Ou não Tão precisamente Como seria Se fosse geral A Tânia Mandou essa mensagem Para a gente A Letícia Manda uma também A Letícia Eu dei um e-mail Para ela Que ela deixou Esse comentário Aqui No post sobre Iniciante Lá no site Que é um vídeo Que nós temos Um áudio Explicando Como um iniciante Deveria agir O que deveria estudar A gente teve Uma preocupação Na época Sobre isso Ela disse Eu tenho 27 anos E nunca tive Experiências mediúnicas E aliás Nunca acreditei nisso Só que este ano Comecei a passar Por situações apavorantes Faz meses Que não descanso mais Passo o dia inteiro Cansado E com sono Devido às visitas Regulares De algumas entidades Ou seja Ela tem sensibilidade No mínimo Para perceber Essas entidades Estou apavorada Moro só Estou apavorada Moro sozinha Muitas vezes Tive que dormir Na casa da minha mãe Para não ter alguém Para me socorrer Por não ter alguém Para me socorrer Tenho passado Tenho passado Por alguns transes Que não consigo Voltar ao meu corpo No prédio Onde moro Tem um tráfego Espiritual enorme Isso porque Ela tem capacidade Todo lugar tem A galera que mora Lá toda no prédio Tem que sair do corpo E juntando Os espíritos De cada um É muita gente Dentro do prédio Família Obsessão Companheiros Enfim Mentores Então o tráfego No prédio É grande Sem contar Os porteiros Tenho passado Por alguns transes Hoje não consigo Voltar ao meu corpo A catalepsia Provavelmente No prédio Tento ficar quieta Para não me enxergarem Pois tem um sujeito Que sempre quer dormir Na minha cama Já pensei Expulsar ele Da minha casa Ô meu irmão Só porque Ela é solteira Quer dominar Tive uma experiência horrível Com a entidade Que se fez passar Pela minha mãe Olha só Ela não tem conhecimento E está passando Por situações Que são características Espirituais O que eles mais fazem Letícia É se passar Por pessoas Que nós já conhecemos Realmente Para nos enganar Eles fazem muito isso Muito Pode perceber Que eles escondem o rosto Eles normalmente Não conseguem Plasmar o rosto Muito bem O equilíbrio Não vai a esse ponto inteiro Mentor consegue Mas Não são todos os obsessores Que fazem isso não Os espíritos Não estão muito bem Internamente Digamos assim Ela falou então Para ele assim Quando ele foi dormir lá Foi dormir ao lado dele Então se você quer Tomir comigo Então vamos rezar Detalhe A língua nativa Da minha mãe É espanhol Por ela é argentina Esse espírito Não rezava Pai nosso Espanhol Então gentilmente Eu disse Que se não Sivesse rezar Ele devia se retirar Ele percebeu Que me dei conta E quando Foi sair da minha cama No meu quarto Pisou na minha cara Educado No sujeito De classe Pisou no rosto Sem sair Ploque Esse caba não tem educação Mesmo não É verdade Está desequilíbrio Tem dias Tem várias pessoas No meu quarto Já tive cinco juntos E me apavoro Isso aí Suruba astral Isso aí Não pode Tem que conversar Galera Infelizmente Ali Por mais que pareça estranho Letícia Seu quarto Resume-se A sua dimensão A física Ali é outra dimensão E é curioso isso De que A gente tem que tentar Eu vou conversar Contigo já já Preciso me cansar bastante Durante o dia Para chegar morta na cama Quer dizer Dormir mais rápido Ela fala Já tomei muito remédio Para dormir E ficar dopada Digamos Pois não consigo ter forças Para trabalhar Durma na minha mesa No trabalho Meus pais me levaram Para um centro espírita Para receber ajuda Eles me falaram Que o local Era protegido Mas tinha essas coisas Lá também Saí correndo Consegui acalmar um pouco E comecei a frequentar O Seixo Nuiê Legal Estou fazendo muitas orações Mas mesmo assim O negócio continua Em modo on Na noite da banda Que toca o terror E eu preciso urgente Fazer essa coisa Para parar Por favor Alguém me ajude Letícia Tenho uma informação Para você aqui Não vai parar O que está acontecendo Letícia Muito provavelmente É que você está Com a mediunidade Digamos A sensibilidade Relativamente aflorada Não é que Não tinha antes Eu acho que essas coisas Sempre acontecem Na casa da gente Em proximidade Você pode também Estar passando Claro Pelo aspecto Mais intenso De proximidade De alguns espíritos E com isso Também ter desenvolvido Maior sensibilidade Mas nada acontece Por acaso Letícia E você não pode Correr de si mesma Você não pode Correr da realidade Você pode tentar Fingir que ela não existe Se dopando Apagando Ficando cansada Mas o fato É que o mundo espiritual Mesmo você não conhecendo Todas essas informações Te está batendo a porta Dizendo a você Eu existo Existem essas repercussões E você não pode Voltar Continuar a ser Aquela pessoa Que não enxergava O que você está acontecendo Hoje Vendo o que a grande maioria Não vê Sentindo o que a grande maioria Não sente Sabendo O que a grande maioria Não sabe E isso É Para muitos Uma grande dificuldade Porque eu queria viver No modo off Como você falou aqui Desligado Do mundo espiritual Vivendo uma vida Na material Mais tranquila Indo para o seu trabalho Voltando Procurando um amor Para ter Alguém para viver perto Tendo seu filho E mais dinheiro Digamos assim Não estou dizendo Que é o seu caso Mas é o grande caso Da maioria E infelizmente Nem sempre Tudo segue O curso Que a gente espera Que seja Natural E o que acontece É que o mundo espiritual Existe E está batendo Na sua porta Forte Está lhe dando Uma oportunidade De despertar Às vezes O despertar Vem assim mesmo Batem desse jeito Meu Não quer ir por bem Vai na porrada É quando acontece Com a maioria O que acontece Com a maioria Dos médiuns Que não querem nada Que não querem trabalhar Então nesse aspecto O que está acontecendo Contigo É justamente isso O que fazer Vai sim Para o centro espírita Para o centro de umbanda O que você se sentir Mais energeticamente afim O ideal Se você não tem Nenhum conhecimento É começar Calmo E vendo mesmo O centro espírita Não que os outros Não sejam Mas é pelo fato De que você vai pegar Mais informação Vai ver menos Do fenômeno Vai participar Para tomar passe Porque os outros centros Você tem as mesmas coisas Mas os fenômenos São Por exemplo Ombanda é um pouco Mais forte Tem mais presenças Tem mais caboclos Tem mais ligações Com Mais libertos Digamos assim E pode ser que Para muita gente Ainda não seja Você não se acostume De cara Ou a chegar É isso que você sentia É isso que faz parte Depende da sua energia Dos seus mentores Do como você vai se sentir Da forma como você enxerga Vai depender de muitas coisas Tem coisas Mas lugares e lugares Centros esotéricos Aí você tem que fazer Uma pesquisa Do que é melhor para você Mas seria legal Você primeiro fazer Ir para um centro espírita Se instruir um pouco Tomar passe Realinhando os seus chakras Isso vai melhorar muito Já os seus sonhos Vai tirar bagagem energética Disse se for possível Dentro da mediunidade Que aparentemente Você está Em avanço aqui Em desenvolvimento E também fazer um trabalho De desobsessão Numa sessão mediúnica Para ver se há Alguma perseguição Alguma sensação De espírito Com posse Que infelizmente É assim que eles vêm E depois disso Começar Se você percebendo Fácil Sensível Ver se você não tem como Utilizar essas energias Porque Quando a gente é médium E não utiliza essas energias A gente sofre as consequências Pelas próprias Se você não utiliza O ectoplasma seu Que densifica Para uma coisa Ele vai ser usado Para o outro De todo jeito Você vira Um tipo de uso Só que você usa Quando não Para o bem Digamos assim Com uma fase positiva Ele é dessa forma A pessoa fica vivendo Quase que Inclusive Eu sempre falo isso Assistual Sobre mediunidade Depois que a gente fez Bate papo direto Sobre mediunidade Uma coisa assim Que a gente tem aí É só sobre mediunidade No canal da gente No YouTube Inclusive eu falo lá Que muitos médiuns Parra terminam a vida Sozinhos Por causa das suas mudanças Constantes de humor Que quase ninguém aguenta Ficar perto É muito forte E nem namorar aguenta Porque as variações De humor São extremas Não estou dizendo Que é o seu caso Mas acontece Com muitas pessoas Vamos lá Que daqui a pouco Tenho que voltar para o trabalho É o seguinte O Renato Nosso amigo Renatão Renato Figueiredo Amigo do Gilvan Eu vou ficar quieto Aqui Senão ele já sabe Que eu pego no pé dele E eles contam de lá Saulo Mundi Estava conversando com uma amiga Sobre destino e livre-arbítrio Até que ponto As coisas já estão Predestinadas A ponto de nós Podermos escolher Mudar o rumo Das nossas vidas Se você falasse um pouco Sobre esse assunto Sobre qual a sua visão Olha Renato Eu assim Você tem Ao nascer Determinadas situações Que vieram naturalmente Digamos assim Família Processos de Dificuldades No geral Que você já nasce Especificamente para aquilo Ou bem Pelo aspecto kármico Ou bem pelo aspecto De ajudar Quem por ali está Beleza Aí digamos que Você diz aqui Que tem um destino De Você pode alterar Claro que pode Então é à toa Que a maioria das pessoas Que dizem que vem fazer Uma coisa Só conseguem fazer Quando muito bem 20% Do que diziam Que iam fazer Ou seja Quando há um destino Uma missão Relativa A missão Calma A missão Você vai Vai tentar Fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui E a estatística É que você vai Não vai conseguir Fazer 80% dele Quando for muito bem feito Raras criaturas Outras passam esse valor Do que dizem que iam fazer Agora destino Bom O aspecto do livre-arbítrio Ele morre Quando você Se envolve Com outras pessoas Quando há uma pessoa Também tem o livre-arbítrio Para atuar em cima Da vontade dela Em você Eu tenho minha vontade De Então Quer dizer que um cara Que estuprou Nessa outra vida Ele pode então Estar Sendo estuprado Nessa vida Não é isso Lembra-se sempre Que o aspecto De ação e reação No caso do destino Em relação À karma Ele acontece Para aprendizado E como é o processo Que faz É uma escolha É um espírito Que aponta E fala Vá lá É agora Não é assim É assinatura energética Psíquica É um padrão natural De energia Que você e eu Carregamos Por exemplo Quando eu ato Ou faço uma atitude Seja ela boa Ou não Você assina Em você mesmo Na sua consciência Nas suas energias No seu Pé-espírito Todo aspecto seu Aquela atitude Que fica gravada Grudada Em você O que acontece Com isso Ao passar Por determinado Você veio de outra vida Com um aspecto Muito forte Negativo Digamos Atitudes muito densas Em outra vida Ao chegar nessa vida Você carrega Essa assinatura O que é isso Repercussão De uma atitude Impensada Que você não havia Conhecimento suficiente Para poder Não ter feito Aquilo E aquilo Retorna Para você Assinado Em si mesmo Gravado Na sua aura A ponto De ter até Imagenzinhas E vídeos Passando na sua aura De atitudes Isso gera Cheiro Isso gera Energias Identificadas Isso gera Uma energia Chamada Ima Magnetismo Esse ima Que gruda ferro Que puxa e puxa Forte É o mesmo Que vai grudar Com defeito Característico Ao seu Quando você Passar Perto De alguém Então quer dizer Que é impossível Uma pessoa Não passar Pelo karma Quando ela Não tem Compreensão E faz Um atitude Errado É impossível Porque o que Vai acontecer Muito provavelmente O fato de você Ter se envolvido Com isso Lhe trouxe Um ima Um magnetismo Um puxa Puxa Tão intenso Que você vai Passando No meio De 300 Pessoas Quando tiver Uma pessoa Uma só Com a mesma Característica Energética Com a sua E com também A possibilidade Dessa falha Ela vai ser Puxada Para você Sem Nenhuma dúvida Do mesmo jeito Que um ima Passa No meio De milhões De palitos De fósforo E tendo Uma agulha Só ele vai Puxar Aquela agulha Só aquela agulha E não vai Puxar Nenhum Outro fósforo Então o aspecto Da assinatura Energética Cria uma ligação Impossível De não ser Puxada Aproximada Sabe E o que pode Acontecer Dentro daquela Energia A instigar O cheiro A atitude Você passar Por situações Muito características Aquela que você Ative Então o aspecto Do destino Ele pode estar Ligado a isso Ou seja Significa Mesmo jeito Que se você tiver Que encontrar Uma pessoa Se você tiver Que fazer Alguma coisa Ele também Magneticamente Vai estar Como se fosse Fogo Colado em você E vai Acontecer Então Até onde Nós temos O livre-arbítrio Por exemplo Eu poderia Não fazer Aquilo Pode Você pode Totalmente Não fazer Você pode Não fazer Nada daquilo Agora Livre-arbítrio É uma coisa É a capacidade De você Não A Fazer um ato Seja ele positivo Ou negativo Dentro da sua vontade Mesmo Eu estou falando Sem o karma Peço atenção Para não confundir isso Explico Eu Fiquei com raiva De uma pessoa Que matou Minha mãe Por exemplo E Pega a arma Bota na cintura Para matar ele Na hora que eu vou Fazer isso Eu desisto Não faço Isso é livre-arbítrio Né Eu decidi não fazer Isso não tem karma Nenhum Pode até ter uma Repressão energética Pelo sentimento Que eu coloquei Mas Eu não fiz aquilo Ou Eu fiquei com muita Uma pessoa Ficou com raiva De mim Por uma atitude Um espírito Obsessor passado E resolve Através do seu Livre-arbítrio Vim atrás de mim Ele vai ter uma repercussão Pela atitude dele Vai Porque uma atitude Errada Não complementa Uma outra Ele tem um Livre-arbítrio Para fazer aquilo Agora O processo Kármico Ele não pode Ser corrido Pelo aspecto De atitude Já foi feita Ele já fez uso Do seu Livre-arbítrio É o que eu falo assim Por exemplo Você nasce Numa vida Aqui Como médium Ah eu não quero Mais não Não quero ser médium Não tem mais querer Porque O aspecto Da escolha Ou seja Por necessidade Kármica Ou missão Ou porque seria O melhor Para o seu andamento Da encarnação Você já foi feito Uma composição Física Energética Dos chakras Todos os aspectos Psíquicos E você já foi feito Aquilo Colocado na água Da vida Então não tem mais Como retornar Um barco Quando você constrói Ele põe na água Ele está lá na água Já construído Todo bonitinho Você não pode chegar E falar Não quero mais Esse casco Não volto Eu quero menor Não dá mais Sabe Ele já está Daquele tamanho Um exemplo Claro Ele já está na água Já foi Ah mas eu não Lá Sabe Esse aspecto Vem de lá Então tem Predestino Tem Uma pessoa Que é médium Nessa vida Ela vai ser médium Até o final Da vida Ela pode ter Abreviações Na sua mediunidade E algumas Pequenas Pausas Com Equipamentos Ou técnicas Que os mentores Utilizam Ou até alguns espíritos Para travar As suas chakras Ou abrirem Em específicos momentos Mas isso não quer dizer Que ela não vai sentir Repercussões diferentes Por também ter Aqueles chakras Bloqueados Determinados Que drenavam Mais energia Aquilo já está Composito Adicionado No corpo físico Que tem a capacidade De fazer também Através dos chakras Essa ligação Com o corpo astral A composição Veio de muito antes Então Existem coisas Que você não Tem como correr E você não pode Mais mudar Pelo menos No recorrer Dessa vida Por exemplo A pessoa que nasceu Sem um braço Ela não tem como Voltar mais Ela pode até fazer Uma mudança No decorrer da vida Alguma coisa Que a ciência ajude Mas ela já veio É o mesmo aspecto Tem coisas que são Partes que vêm E você tem que Acartar E ir com ela Até o fim da vida Tem que ter força Tem que ter calma E aguardar o procedimento Disso Não adianta correr Então existe Livre arbítrio Existe destino Existem processos Kármicos Sim Distintos E vai depender muito Uma coisa da outra Tem coisas que não dá Para sair mais Quando você está Dentro dela Você tem que ir Até o final Você tem que Seguir o rumo Seguir o caminho Da vida Daquela forma Vamos para essa Última questão aqui Que é do Glauco Runha Runha Glauco Ficar perdido Na projeção Gostaria de dizer Bom Aconteceu um fato Interessante comigo Na projeção Na noite passada No início da projeção Após sair do corpo Percebi Que fiquei meio inconsciente Recobri a consciência Após um local Conhecido como Cracolândia Aqui em São Paulo Não sei o que fazia lá Pois Antes de recobrar totalmente A consciência Projetada Comecei a rodar pelo local Normal Tipo esses lugares Às vezes Para aprender Para conhecer Para parar Ou para dar uma Cracada No astral Estou brincando Não sei se você conhece A região da praça Daqui de São Paulo Já sei onde é assim Mas não conseguia parar Até porque pedi Totalmente a consciência E perdi Acordei no meu corpo físico Bem cansado Como se tivesse corrido No corpo físico Isso me deixou frustrado Porque já saia Inconsciente do corpo Mas quando comecei A estudar projeção A fundo Tornou mais raro E nas vezes Que me lembro Desse fenômeno Estar correndo Com uma certa Constância Pergunta Você já passou por isso Sabe como faz Para tomar o controle É assim mesmo Você tem pausas Sempre essas pausas São recessos projetivos Acontecem Recessos projetivos Recessos de chakras Recessos de momentos Que nós tínhamos de paz E fica assim Um tempão Alguns anos Até que de repente Para que São fases Eu chamo de fezes da vida Fezes Porque elas fedem mesmo Aí você tem que Ter calma nesse aspecto Você não perdeu O que você aprendeu Pode ter dado A adormecida Pode relembrar Isso é que nem andar de bicicleta Você volta a relembrar E podem acontecer Por momentos diferentes Na vida espiritual Na gente E aprendizados aqui Enfim É ter calma E retornando aos poucos Tem que ver que a vida Ela É diferente Quando nós éramos jovens Que nós éramos mais Que nós éramos mais ligados A essa preocupação toda Não tinha Quanto mais tempo na vida Maior a bagagem emocional Vivida Quanto mais uma pessoa vive Mais difícil é controlar O seu aspecto emocional Parece estranho Porque deveria ser o contrário Mais experiência E fica Mais Então Mas não é verdade Quanto menos ela sabe Mais ela acha Que sabe Quanto mais ela sabe Menos ela percebe Que Que sabe É curioso isso E menos ela controla Esse aspecto Por que? Porque você vê A maioria das pessoas Que vão envelhecendo Ela não Não é geral Mas Muita gente Vai piorando emocionalmente Porque tem que conviver Com as dificuldades Com contas Com gente doente Com a emoção controlada Com a loucura Das pessoas ao redor Ele começa a enxergar A melhor realidade Do que vem Vai perdendo os parentes Vai morrendo um Vai morrendo aqui Ele não sabe Que religião é Se vai Alguns se jogam de vez A religião Para poder conseguir Encontrar apoio Força Deus Enfim Aquela base Que é nada mais justo E natural Que o ser humano Faça isso Para buscar Paz no coração Então As pessoas vão ficando Mais velhas Vão ficando mais amarguradas Mais complicadas Mais amortecidas Porque elas vão enxergando Mais fortemente A realidade Do que nós estamos aqui E vão tendo muitas vezes Raras as pessoas Envelhecem em paz Com tranquilidade Com aquela visão da vida Com a compreensão Sabe E o fato é que O mesmo aspecto Acontece com a projeção Com o jovem Uma coisa Mas um pouquinho velha Diferente Então o que você pode fazer Nesse aspecto É Ter calma com você Saber que o aspecto De bagagem emocional Ele vai mexer muito Nas suas projeções O que você viveu Vai movimentar sim Você tem que saber Dividir os conflitos Os traumas Que você viveu Saber Não é esquecer Mas direcionar Na sua mente Para você se sentir Mais leve Compreender que Tudo que você está passando Um relacionamento Um processo A sua cracolândia A pessoa complicada Tudo isso faz parte Da dimensão Que ele está vivendo Você vai ter momentos Que você sai do corpo Também volta mais pesado É normal Você volta cansado Volta sugado É só levantar Fazer uma técnica Pesada do mentor Você sente aquele banho Assim Mesmo que não sinta Acontece Você fica melhor O projetor Ele passa por processos Que os mais difíceis Não são energéticos São emocionais O controle emocional É muito importante Para o projetor Pelo fato de que Ele lida com muita gente Desequilibrada E ele começa a enxergar Mais facilmente Essa lucidez Se perpetua Digamos assim Se é uma consequência Dela É o dia a dia E perceber melhor Que ele precisa De muita calma Para viver aqui Muita visão Muita maturidade Muita compreensão Sabe É um tipo de um amor Também É amor Então você vai retornar As suas projeções Até melhor do que antes Você conseguir encontrar O eixo de equilíbrio Entre o que você é O que você tem de experiência E você é muito melhor hoje Do que quando era jovem Só não administra mais A quantidade de emoção E conhecimento Que é adquirível É muito conhecimento Muita vivência Muita emoção E maturidade Próxima a um jovem Que só tinha aquela visão da vida E era mais fácil Sair do corpo Por isso Mas isso não quer dizer Que não possa ser Até mais produtiva A sua experiência A partir dos 35 anos É quando a personalidade Realmente Ela se adentra No corpo físico Você se sente mais você Você se sente mais centrado Algumas pessoas Se sentem mais infelizes Porque a forma Como se conecta Com a vida Nem sempre é tão positiva Depende muito Da criação Da cultura Do aspecto Do que tinha de lado Dos traumas Dos conflitos Que passou Mas não perca força Vai firme Na projeção Que as projeções melhores Acontecem Depois dos 35 anos Eu sei disso Por vários aspectos Além do meu pessoal Que melhorou muito Minhas projeções Hoje em dia Eu estou mais lucro Do que era antigamente Tanto fora do corpo Como no corpo Como o próprio Valdo Vieira O Wagner Bosch O Moisés O Lázaro O Marco Antônico Todos os pesquisadores Você conhece aí Que você for ver Cada um deles Dalton Rock Qualquer um Eles vão falar Que a maturidade Ela traz Uma bagagem Muito boa Positiva Para a espiritualidade Bom, fiquem por aqui Um abraço Fiquem com Deus No FAQ 161 E apareçam hoje Lá no T-Speaker Para a gente bater um papo Falar mal dos outros Vamos assistir Big Brother hoje Você e eu Um iniciático Primeiro a gente reza Liga um incenso Bota uma musiquinha calma Liga o Big Brother Todo mundo junto Cantando Mantra 1 E assistindo o Big Brother Para energizar A nossa aura Umbralina Estou brincando Um abraço Pessoal Fiquem com Deus Felicidade para vocês É fio aí Fui